Estou aqui na loja Eliella Moda Festa e sabe fazendo o que? Escolhendo meu vestido para Ano Novo e Natal. Essa é a opção de Natal. O que vocês acham? Lindo, né? Nossa, um vermelho e Natal tem tudo a ver. Eu vou colocar o de Ano Novo. Espero que vocês gostem. São só opções, porque vestidos e variedades aqui não faltam. Mas quem sabe vocês me ajudam a escolher o meu vestido de Natal e final de ano. Então, vem comigo e eu vou te mostrar outros modelos. O que vocês acham desse modelo para Ano Novo? Lindo, né? Elegante. São tantos vestidos aqui que eu estou indecisa, mas esse cai como uma luva. Vou te mostrar um amarelo agora. Que tal um amarelo para começar o ano? Falam por aí que é prosperidade, né? Mas com esse vestido, muito mais que prosperidade. Maravilhoso. Então, vem para cá. Ele e ela moda a festa. Aqui no Centro Jundiaí. Opções aqui não faltam. Vem. Tchau. Tchau. Tchau.